As cores usadas são apenas ilustrativas, visto que o vídeo apresenta uma técnica e não uma estrutura. Você pode também instalar o seu arco de guirlanda redonda utilizando tubos de PVC e bases de ferro. Geralmente são utilizados os tubos de PVC de meia polegada. Você pode usar também tubos de PVC de 3 quartos de polegada, caso você vá fazer arcos maiores ou até mesmo em áreas externas, ok? Mas o mais usual é o de meia polegada. Em alguns países esses são vendidos com barras de 6 metros de comprimento, ok? Numa peça só. Então você não precisa soldar da forma que a gente está fazendo aqui. Em outros países você encontra em dois pedaços, no caso em pedaços de 3 metros. E você vai ter que pôr uma conexão para juntar uma parte a outra, ok? Em uma das pontas do tubo temos uma peça de conexão macho. Vamos conectar com a peça fêmea e agora a mesma coisa com a outra metade do arco. Dessa forma a sua estrutura vai ficar bem firme, suportando as dobras que a gente precisa fazer para transformar em arco, ok? Encaixe o tubo até que estivar ao centro da sua guirlanda. Encaixe o tubo até que estivar ao centro da sua guirlanda. E ainda se estivar ao centro da sua guirlanda. Encaixe o tubo até que estivar ao centro da sua guirlanda. mesmo colocando o seu arco em bases e tubo é muito importante para a segurança que você coloque um ponto de fixação na parte superior dele seja na parede seja em algum ponto qualquer do local ok para ter certeza que isso não vai cair sobre os convidados é lógico que nós sabemos que a probabilidade de cair é muito pequena mas segurança nunca é demais galera se você gostou dos nossos vídeos clica aqui curtir inscreva-se no canal e ative o sininho da notificação e você vai receber todas as novidades sempre que a gente postar um vídeo novo ok